Primeiro dia de lixeiro do meu filho e ele já encontra o uniforme de Barcelona totalmente oficial! Deixa o iPhone... Pai! Pai! Olha isso, Pabllo! Eu não acredito nisso, fomos no shopping e ele vai jogar com esse uniforme agora! Começando mais um vídeo de lixeiro, mano, Lhama Rocha aqui, pode ver pela minha roupa. Niquinho, primeiro dia de lixeiro, estamos aqui nas caçambas, essas caçambas que a gente acha cada dia, a gente acha uma coisa diferente. Hoje eu não sei o que a gente vai achar, mas o rapaz aqui falou, as caçambas estão quase cheias, então a gente vai aproveitar para procurar hoje para ver se a gente acha alguma coisa. Eu estou querendo achar alguma coisa aí, se tiver alguma coisa de valor, Niquinho, é meu, hein, mano? Hoje é meu, hoje é meu. Eu vou explicar para vocês como funciona aqui. Essa caçamba aqui é só de madeira, aqui tem só madeira. Essa caçamba aqui, ela basicamente é de entulho. Essa caçamba é de entulho, né, Niquinho? Aquela areia, pedra, essa aqui é madeira. A gente não pode mexer porque tem muito prego aqui, ele já fala que as madeiras já vêm para cá, todas moídas, e se tiver alguma coisa eles já tiram. Essa aqui é gesso, tá vendo? E aqui a gente procura exatamente essa caçamba aqui, porque são coisas que as pessoas vêm e jogam de casa, sacolas de lixo, etc. Essa aqui está fechada, e aqui só tem ouro. Não, não tem ouro aqui, né, galera? Aqui é só ferro. Só ferro, e está cheião, por isso que está fechada. A nossa, Niquinho... Opa, já tem um bagulho ali, já. Eu já estou vendo a parada daqui, saca só. Já estou vendo a parada de Zelda aí. Caramba. Niquinho, olha isso aqui. Nossa, gente, olha esse pôster do Zelda do Nintendo Switch. Muito lindo. Vou deixar aqui essa parada, óbvio. Niquinho, olha aqui embaixo, aqui, vê se é o chinelo que tem aqui, ó. Um chinelo, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Chinelão zerado, pai. Só tem um. Aqui tem uma bota. Olha aí. Caramba, Niquinho. Um monte de dado aqui, gente. Fechado. Calma aí, Niquinho. Isso aqui é muito bom, velho. Galera, achamos um dado. Caramba, o pôster do Zelda voou. Deixa aqui isso aqui. É isso aí, ver se a gente consegue achar mais alguma coisa. Galera, já estou aqui uns 10 minutos procurando. Niquinho foi lá atrás, que ele é mais louco. Pode voltar, Niquinho. Sai daí, que é perigoso, velho. Tá de sacanagem. Caramba. Não, 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 não. Calma. Abre, vai. Provavelmente está vazia. Caixa de iPhone. Isso é iPhone 13, mano. Lógico, né, gente? Que não vai ter caixa de um iPhone aqui. E é embaçado, né? Deixa o iPhone. Olha isso, mano. Calma, 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 calma. Deixa eu ver. Vira, vira. Deixa eu ver. Levandou. Ai, cara, é possível. Calma. Abre essa camiseta do Barcelona. Mano, é possível, cara. Eu não acredito que a gente acabou de achar a camiseta do Barcelona, velho. Mano, tá de brincadeira. Ó, aqui tem outros panos aqui. Aqui tem outros panos. É, é. Aqui tem outro partilhão. Não, 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 Nikinho, Nikinho. A gente tem que ir no shopping ver quanto que é uma camiseta dessa, velho. Verdade. Mano, você tem noção? Você acabou de ganhar o uniforme do Barcelona. Quatrocentos corpos. Eu não sei se é quatrocentos. Vamos lá no shopping ver. Porque às vezes pode ser falsa também, né, Nikinho? É verdade. Vamos ver se a original tá bonita. Bora lá pro shopping agora. Chegamos aqui na loja de esportes. Já com a camisa que a gente acabou de achar no lixão. E um bom, Nikinho. Olha só as coisas do Barcelona aqui, velho. Chegamos na parte do Barcelona. Ó, essa camisa do Lewandowski que a gente acabou de achar. Camisa nova. Deixa eu... Mano, olha aqui, ó. Camisa do Barcelona. Time 2. R$279,00. Nikinho, você ganhou muito no lucro achar uma camiseta dessa. Calma. Deixa eu ver se tem a... Igual a sua. Tem, cara. Igual a do Nikinho aqui. Exatamente do Lewandowski. Promoção. R$299,00. R$299,00. Cara, que... Nikinho, essa é mais cara. R$300,00, galera. Imagina se a promoção. Ó, olha só como é que é a costura dela. É bem trabalhada. Comenta aí se essa camisa que o Nikinho achou é original ou não. Imagina se a promoção tá na promoção, mano. Deve ter uns 400 contas essa camisa. Galera, não, cara. O Nikinho se deu muito bem. Fora que tem outras mais baratas aqui que não é oficial de jogar. Olha aqui, ó. R$100,00. Essa aí é oficial do game, Nikinho. Caraca, gente. Só pra vocês terem uma noção. Ó. Tem essa aí. Essa aqui, ó. É praticamente a mesma coisa, Nikinho. Praticamente a mesma coisa. Tá. Vamos ver quanto que é essa aqui. Essa não tem nem preço, hein, Nikinho. Nossa, cara. Gente, comenta aí, ó. Põe uma do lado da outra, Nikinho. Comenta aí se aqui o Nikinho achou é original ou não, velho. Parece que é original. Vou colocar aqui atrás. Só que eu não preciso comprar porque o Nikinho achou. Isso tudo aqui, cara, do Barcelona, mano. Eu não acredito que você achou. Mas agora a gente precisa dos shorts. Por quê? Como que você vai fazer o uniforme completo se você não tem os shorts? Vamos tentar procurar os shorts do Barcelona. Acabamos de achar os shorts do Barcelona aqui por R$129,00. É, ele é oficial. Eu vou levar. Calma aí. Mano, eu não acredito que você vai comprar pra mim. Esse shorts do Barcelona, a gente vai tentar comprar ele. R$129,00 só os shorts. Agora, Nikinho, mano. Mano, você tá perfeito pra gente ir direto pra quadra, moleque. Let's go. Parado pra ver o Lewandowski. Mano, tá muito louco esse uniforme. Que saca só. Olha o Lewandowski. Deixa eu ver esse uniforme. Mano, calma aí, ó. Que tá meio velhinho aqui, ó. Arranquei. Deixa eu ver. Mano, ficou zica. Olha só esse aqui. O uniforme do Lewandowski faz uma embaixadinha. Eu quero ver se você é o Lewandowski mesmo. Uma embaixadinha só? Não, várias. Um, dois. Levandowski não. O mole de bola do Lewandowski. Pode ir, pode ir. Só quero ver se você é bom. Você tem que mandar as duas bolas, as duas bolas, até o outro lado da quadra, contando de agora. Vai. Levando as duas. Levando as duas. Tem que ser com duas bolas. Isso. Isso. Agora bate. Nossa. Primeiro ele caiu. Você tem uma segunda chance, Lewandowski. Vamos ver se você é o brabo. Um, dois, três e foi. Com as duas bolas. É rápido. É ligeiro. É ligeiro. Quero ver. Beleza. As duas bolas. Já bati uma. Você é louco, Lewandowski? As duas bolas contra o Lewandowski. Terceira vez. Vai. Vai. Beleza. O Lewandowski partiu. Partiu, Lewandowski. Tem que ser ligeiro, filho. Tem que ser ligeiro, filho. Tem que ser ligeiro. Gol. Não, mano. Aí não. Você errou o gol, velho. Você errou o gol, mano. Primeira chance do Lewandowski. Tá bom. Não vou te zoar mais, não. Um, dois, três e vai. Vai. Eu quero ver. Vai, Lewandowski. Com duas bolas. Vai. Meu Deus. Morreu. Você não consegue. Não consegue. Não consegue. Não tem como, mano. Que isso, tio? Que isso? Lewandowski pediu mais uma chance, velho. Você vai aceitar agora, Lewandowski. Eu não vou aceitar. Quero ver. Aqui tem duas bolas. E se você não acertar, Lewandowski tá desempregado. O emprego do Lewandowski no Barcelona tá na sua mão. Vai lá. Destrói. E foi. Beleza. Lewandowski partiu. Lewandowski partiu com a bola. Já vai arregaçar uma. Toma. Lewandowski tá empregado. E é isso, amaziada. Se foi o vídeo, a gente acabou achando o uniforme do Barcelona. Comenta aí se é falso e original. Não sei. Comenta aí se o Lewandowski parece com o Lewandowski. E comenta aí se é o jogador favorito do Barcelona. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.